aloha família bom dia e uma quarta-feira iluminada pra todos né então família estão me vendo aí hoje com cigarro e com isqueiro né e tem um clipe zinho aqui também deve tá entendendo nada né mas eu vim trazer uma dica boa pra vocês e como parar de fumar fumando foi o que eu fiz foi o que fez eu parar de fumar foi o que me ajudou bastante né eu fui fumante durante 23 anos nem acreditava que eu consegui parar de fumar porque eu fumava na cama antes de escovar os dentes tem uma idéia mais de uma cigarro por dia então eu não achava que parar não até que eu desenvolvi essa técnica e aí eu comecei toda vez que eu posso fumar o cigarro fazer um furinho no filtro com clipe zinho aí ela pá acendi o cigarro da mostrado normalmente tal e eu fiquei fazendo esse furinho durante uns 15 20 dias depois eu comecei a aumentar comecei a fazer outro furinho dois furinhos depois de 15 20 dias mais outro furinho e fui aumentando sei lá depois uns três quatro mesmo se ela tava tudo furado já nem saía quase fumar só pagava na minha mão e aí eu percebi que eu já não sentia mais tanta falta da química do cigarro né e aí eu consegui parar de fumar foi bem mais fácil lógico teve uma série de problemas tal a gente teve que tive crise de ansiedade mas é isso aí tá bom galera tiver familiar tiver amigos que queiram tentar parar de fumar fica a dica aí um abraço o uai seu app de vídeos curtos